E aí, trabalhador e trabalhadoras, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Macir Pereira aqui, este é o canal Aposentado de Fato. Eu quero passar para você um resumo da audiência pública ocorrida na Câmara dos Deputados sobre o tema PLP42, aposentadoria especial sem idade mínima, já! É isso que nós queremos e é isso que eu quero que você escreva nos comentários depois que uma batalha parece que nós já vencemos. A audiência de ontem foi realmente excelente, eu gostei muito do resultado, conforme eu já adiantei para vocês no vídeo anterior, e hoje eu trago um resumo dela, na verdade hoje eu vou falar bem pouquinho, quero fazer a introdução aqui no final, fazer algumas considerações ali no final para vocês, mas eu quero que vocês vejam, eu separei, eu selecionei os principais destaques da reunião, não consegui colocar todo mundo ali porque são sete ou oito palestrantes que fizeram apresentações, teve gente aí que viu também, sabe disso, foi bastante extenso, em torno de três horas e meia, eu tentei resumir aí em vinte minutos aí mais ou menos, essa reunião, essa audiência que para mim foi excelente, e vencemos essa batalha, mas a guerra não acabou, e nós precisamos continuar firmes aqui, porque existem outras etapas aí, outras comissões que ainda vai passar esse projeto, até chegar na sanção do presidente, deve também passar no plenário, votação no plenário, então nós temos que continuar firmes aí, conforme vocês estão firmes, sempre participando. Então sem muitas delongas, eu quero só pedir antes para você, que está chegando pela primeira vez, que ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, toca aqui no botão vermelho, se inscreve no canal aí, para continuar acompanhando a gente, que aqui é assim, sempre traz conteúdo, sempre qualificado para você. Antes de eu apresentar, quero que dizer que esse vídeo, que esses recortes que eu fiz, é um vídeo original da Câmara dos Deputados, autorizado, a própria relatora disse que poderia utilizar esse vídeo, eu estou utilizando eles exclusivamente para a informação do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro que precisa dessas informações. Então está aí todos os créditos, a Câmara dos Deputados, Câmara Federal, que nos forneceu a autorização para utilizar informações desse vídeo. Bora lá então? Passo para vocês agora, no final a gente faz algumas considerações. A audiência pública está cheia, estou muito feliz. Nós precisamos trabalhar os deputados de todos os estados, para que a gente tenha, é a nossa grande oportunidade de corrigir essa injustiça. Eu tenho aqui do meu sul as duas primeiras fileiras, sou de Santa Catarina, lotadíssima, representantes mineiros, ceramistas, metalúrgicos, químicos, doutor Antônio, doutor Foquinha, doutor Maurício, Tassi de Sá, que também coincidente meu pai, e vários aqui. Então, eu estou muito feliz de tê-los todos aqui. Agradeço. É uma luta justa e com muito debate e com muita conversa. Nós não vamos pegar briga, não vamos pegar nada. Nós vamos buscar diálogo para a gente avançar nesse assunto. É a grande oportunidade que nós estamos tendo de pautar isso e resolver uma situação como essa. Então, respeitando aqui, doutor Fernando, e vai servir, e eu gostaria de citar já os palestrantes, que tudo o que vocês falarem servirá aos nossos técnicos, porque eu agradeço que estão até de pé. E eu vou citar aqui, porque eles estão tão debruçados nesse assunto. Rose, que é técnica do meu partido na questão de trabalho, faz assim. Rose, que estará ajudando o relatório. Carla, faça assim, Carla. Doutor Antônio, que é o nosso assessor aqui na comissão do trabalho. Onde é que está o doutor Igor, que é da técnica legislativa, está lá atrás. Doutor Eliezer, está aqui. Muito obrigada, tá? Eu gostaria de citar, porque eles vão estar debruçados. E vão anotar tudo o que for falado. Claro que a gente vai ter registrado e gravado, mas eles vão anotar, né? E podem nos procurar sempre para poder construir um relatório que possa corrigir. Passo, então, iniciando por 10 minutos. Caso necessite, a gente vai abrir, certo? Diego Monteiro Chiruli. Falei certo? Falou quase. Representante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDPREV. A palavra está com vossa excelência. Peço silêncio, para a gente ouvir bem. O 245 que veio do Senado, ele foi muito mexido, quem acompanhou. Ele foi muito trabalhado no Senado. Algumas coisas, inclusive, e é uma interpretação quase geral de que o texto que veio do Senado para a Câmara, ele é pior do que o que começou. Ele veio restringindo mais direitos ainda. E nós entendemos necessariamente o porquê. Para que essa necessidade de criar tanta confusão em cima de uma coisa que o judiciário, por exemplo, com muitas das questões já decidiu. Os eletricitários mesmo conseguiram um laudo da Fundacentro, deputada falando, que é a exposição acima de 250 volts. precisa ainda ser protegida. Então, por que não dispor disso? Lá nós aplicamos, pedimos tantas emendas parlamentares nesse sentido e todas foram ignoradas. Falando, ah, eu não posso dispor sobre isso, porque a emenda constitucional nº 103 expôs regras para essa regulamentação. Inclusive, o senador Amin, que era o relator lá no Senado, em todos os despachos dele sobre as emendas que foram apresentadas, foram no mesmo sentido. Vamos mudar a idade mínima, vamos mudar a pontuação, que está excessiva. Olha, deputado, como é que eu vou aposentar um trabalhador de 25 anos de exposição com 60 anos de idade? É a mesma coisa do normal, quase. É a mesma coisa do normal. Então, assim, muitos dizem, a aposentadoria especial se perdeu. A aposentadoria especial se perdeu da reforma da Previdência para cá. Não temos mais a conversão do tempo especial em comum. Eu preciso que a pessoa esteja ali com 60 anos para conseguir se aposentar. Ah, mas se a pessoa cumprir o tempo de contribuição, então vou passar a pagar um auxílio para ela ficar nessa exposição. Qual é o objetivo do sistema constitucional a proteger a aposentadoria especial? O objetivo, pessoal, com todo respeito, a nossa Constituição trouxe no título 8, o título da Ordem Social, onde ela traz a Seguridade Social como a primeira e a pedra fundamental da Ordem Social, a Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Se nós não tratarmos a Previdência com o objetivo de Ordem Social, nós teremos um problema maior no futuro. E é isso que nós estamos vendo se desenhar. Há, infelizmente, um modelo, um projeto de lei, normas que estão vindo sem uma regulamentação devida e que precisam de ajuste, precisam de conversa, precisam de debate. Por isso, parabenizo novamente a senhora por essa audiência pública que está cheia, com várias categorias representando. E por mexer com várias categorias, é que nós precisamos conversar sobre o projeto, não aprová-lo de forma assodada e buscar o máximo possível a técnica. Nós precisamos discutir a ideação da aposentadoria. A ideação da aposentadoria especial é evitar que o trabalhador se acidente e a Seguridade Social tenha mais custo. Então, se vamos falar de recursos públicos, de gastos públicos, pensemos, então, quanto que nós vamos gastar com acidentes do trabalho, com benefícios por incapacidade, com recursos na saúde pública sendo gastos por uma irresponsabilidade de deixar uma pessoa trabalhando aquém daquilo que ela teria condições físicas de continuar exercendo o trabalho. Porque, de duas, uma, ou ela se esforça para trabalhar, ou ela vai ficar desempregada. Não adianta eu falar para uma pessoa de 50, 60 anos, que sempre foi eletricitária, que sempre trabalhou em porto, que sempre trabalhou em lugar, e dizer, agora você vai para o mercado de trabalho e terminar de cumprir seu tempo de contribuição. Ele não vai conseguir se adaptar, ele não vai conseguir se readaptar, e isso é custo para o sistema de seguridade. Então, eu convido a todos para que pensemos, primeiro, conversar tecnicamente sobre o projeto. Várias propostas, redução da idade mínima, nós precisamos e podemos tratar disso no PL. Nós podemos tratar de idade mínima e de pontuação no PL. Por quê? Porque a Emenda 103 desconstitucionalizou as regras e criou regras de transição e uma regra transitória, as quais não são regra definitiva. A regra definitiva é para ser definida pela lei que vai regulamentar. Então, o assunto que esteve no Senado durante muito tempo foi esse, Fernando, de não posso mudar a idade mínima, não posso mudar a pontuação, deputada, porque a Constituição diz que não pode. A Constituição não diz que você não pode, diz que você tem que ter uma idade mínima, mas o valor daquela idade, a quantidade daquela idade, ela pode e deve ser arbitrada com lei, de acordo com a realidade social do nosso grande país. Então, nós podemos, sim, discutir idade mínima, pontuação, nós, o IBDP até defende a redução em cinco pontos de cada regra de pontos e também de cinco anos em cada regra de idade, e para finalizar, porque eu sei que o meu tempo está acabando, e também outras várias questões que apenas com o discurso técnico e numa reunião técnica longa, que a gente vai conseguir trabalhar com qualidade e eficiência. Muito obrigado. Então, vamos, então, ao doutor José Boaventura Santos. Ele é o presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputada Giovanna. Nós somos da Confederação Nacional dos Vigilantes, e aqui falando em nome de cerca de 700 mil vigilantes atuando na atividade e mais de 3 milhões registrados na Polícia Federal. Posso dizer para a senhora que boa parte dessas pessoas que estão acompanhando essa audiência são os vigilantes, muito interessados. Recebi recomendações, inclusive, de várias partes do Brasil em relação à relevância e à importância dessa audiência. E o relatório do senador Espírito de Almamim simplesmente nos excluiu da regra de transição. E essa exclusão simplesmente não foi explicada, não foi esclarecida. E hoje o que criou-se, inclusive, um artigo diferenciado, e nesse artigo está lá escrito que nós só podemos chegar à aposentadoria com a idade de 60 anos e com 25 anos de contribuição. Ora, o projeto do deputado Alberto Fraga tem também algumas, traz algumas questões que, no nosso entender, merecem correções, merecem ajustes. E quero crer, deputada, com a sua disposição já demonstrada aqui, que tanto o projeto do deputado Fraga como o projeto do Senado, sim, vão merecer, vão precisar de ajustes, vão precisar de correções. E, para os vigilantes em especial, a principal é a nossa inclusão na regra de transição e essa situação dos 60 anos de idade que nós não conseguimos chegar lá. Além disso, o projeto do deputado Fraga também fala da possibilidade de cancelamento da aposentadoria, caso o trabalhador continue ou retorne à atividade, e o projeto do Senado fala em suspensão. Óbvio que a suspensão numa situação dessa, admitir numa situação dessa, é algo mais plausível, é algo mais justo. O laudo pericial, que é um outro problema que nós temos, deputada, o laudo pericial está dito lá que só é entregue pelas empresas no momento da rescisão do contrato de trabalho, só que o trabalhador nem sempre precisa esperar a rescisão de contrato de trabalho para fazer um pedido de aposentadoria. Então, ele pode, ele deve ser, a previsão disso pode ser a qualquer tempo, e não necessariamente na situação de rescisão. De forma que, para os vigilantes, para nós, trabalhadores, a necessidade da regulamentação da aposentadoria especial é fundamental. Hoje, eu diria, deputada Giovanna, que os vigilantes estão acompanhando uma discussão no Supremo, que fala exatamente de idade, fala exatamente da regra de aposentadoria especial, e acompanha a tramitação desses dois projetos, principalmente, aqui no Congresso Nacional. Agora, nós vivemos um dilema que é um dilema cruel, terrível. Muito desses colegas vigilantes não estão conseguindo continuar vivos, estão morrendo, e suas expectativas de aposentadoria estão sendo frustradas. E esses desafios, deputada, estão sendo colocados no dia a dia, porque a nossa atividade, assim como de outros companheiros trabalhadores aqui, são uma atividade que, além da justiça, além da situação de justiça, como foi colocada pelo Diego, é uma situação de vida, de vida. Nós não sobrevivemos, nós não conseguimos ultrapassar a condição do direito da aposentadoria, uma vez que nós não continuamos trabalhando depois de uma certa idade, e também nós não conseguimos nos aposentar. Passa, então, agora a palavra para o doutor Fernando Gonçalves Dias, que representa aqui a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Doutor Fernando, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, senhora presidente, deputada Giovanna de Sá, Então, vamos lá. Não é o monge e o executivo. Eu não estou confundindo aqui, não. É a mineira e o executivo. Eu tenho aqui, eu vou acompanhar. A importância do projeto 4.2 de 2023. Está indo. Está indo, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem de uma trabalhadora mineira e de um trabalhador aqui na Faria Lima, endereço nobre, endereço do dinheiro, e para fazer aqui uma provocação, e eu só vou responder essa indagação no final da minha exposição. Quem, a regra de transição da Emenda Constitucional nº 103, decidiu que merece aposentar mais cedo? Vou deixar essa pergunta no ar, vou responder ao final. Enquanto isso, vocês vão buscando a resposta. Aliás, um nome, viu, que esse vai ser já uma sugestão aqui da CNTI, nós já estávamos conversando, deputada, de substituir, assim como foi alterado o nome auxílio-doença para auxílio-incapacidade, e que foi feito em boa hora, porque o cidadão acreditava que a premissa era estou doente, tenho direito ao benefício da Previdência Social por incapacidade, quando, na realidade, é necessário ter a incapacidade. deveria ter aproveitado aquela oportunidade para alterar também o nome de aposentadoria especial, porque esse nome tem um estigma de que especial é algo de privilégio. E talvez esse estigma aqui, que fez com que a Emenda Constitucional tratasse de uma maneira, como nunca foi tratado em nenhuma outra reforma da Previdência Social, em nenhuma outra alteração da legislação federal neste país, desde 1960. Só para os senhores terem uma ideia, a aposentadoria especial é residual, é um resquício. Nos últimos 20 anos, foram concedidas 235 mil aposentadorias especiais, contra 5.443.000 aposentadorias ordinárias por tempo de contribuição. E o porquê que esse dado é importante aqui numa audiência pública, nesse parlamento? Para que vossas excelências saibam que aqui não tem economia nenhuma. Não existe economia. A premissa do governo federal que apresentou o projeto de emenda constitucional foi de economia. Redução de 10 trilhões em 10 anos. Um negócio assim? Ou em 10 anos, né? Só que aqui ele não vai economizar absolutamente nada, porque não tem o que economizar. É uma aposentadoria residual. No ano de 2000... Voltar um pouquinho, slide, o anterior. No ano de 2017, foram concedidas no Brasil 442.000 aposentadorias ordinárias. Mais do que o dobro do que todas as aposentadorias concedidas nas últimas duas décadas de 15, 20 e 25 anos. Se nós falarmos aqui, nós temos aqui o foquinho que representa os trabalhadores mineiros do subsolo, mineração de carvão. Eu acho que ninguém tem dúvida o quão nocivo é esse ambiente. Sem exagero, sem medo de errar, nós não temos 100 aposentadorias de subsolo por ano no Brasil. Nós não temos. Não temos. Não temos. Então, não tem economia nenhuma. Esse parlamento precisa saber desses dados, porque esses dados vão ajudá-los a convencer os seus pares para aprovar essa injustiça que fizeram, que é a criação da idade mínima para o trabalhador mineiro, o trabalhador aeronauta, o eletricitário, o vigilante, enfim, todas as categorias que tem. O Superior Tribunal de Justiça é uma corte constitucional, é a guardiã da legislação infraconstitucional. E aquela corte já decidiu que a atividade de vigilante traz risco para a saúde, e não só para a integridade. Engana-se que quem acha que o vigilante ou aeronauta, ah, é só questão de periculosidade. Não, não é só questão de periculosidade. Nós temos um problema de saúde também. Esses trabalhadores, eles se adoecem. Bom, o que representa esse número? 4,24% se comparado com a aposentadoria ordinária. A CNTI não representa uma, duas categorias, representa milhões de trabalhadores. Aposentadoria especial. A aposentadoria especial não é nenhum privilégio. A aposentadoria especial é para proteger a vida daquele trabalhador que não tem a mesma expectativa e a mesma sobrevida de um trabalhador que exerce atividade comum, que é o executivo da Faria Lima. Quando a pessoa faz uso de equipamentos de proteção individual, é porque o ambiente é nocivo. E o que a Constituição exige é um ambiente livre de risco. É um paliativo. Ah, mas o EPI elimina. Eu aposto aqui 100 mil reais que ele não elimina. Não existe essa prova. Ah, mas ele passou pelo Ministério do Trabalho e Emprego e lá tem uma certificação de aprovação de que ele elimina. Ok, então está bom. Aí eu faço agora uma pergunta. Por que nós temos tantas pessoas com PAIR, com perda de audição, induzida por ruído? Por que nós temos tantos eletricitários que morrem a cada duas horas? Segundo informação até de um ex-ministro, do Carlos Gabbas, que foi ministro, sim, da Previdência Social, ele tem isso aí no YouTube, num vídeo, a cada duas horas morre, mas não se fala, morre um trabalhador eletricitário. Vigilantes, todos os dias, só abriu os noticiários e eles usam a EPI. Bom, nós temos também a questão da dificuldade hoje da comprovação da aposentadoria especial, porque ela é documental. E eu falei isso no Supremo Tribunal Federal, no tema 555, e aqui agora é uma questão de respeito, novamente, com o Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Poder Judiciário, e é um dos poderes. Lá no tema 555, nós fixaram duas teses. A primeira é de que, se o EPI de fato for eficaz, comprovado a sua, que ele de fato eliminou, não tem aposentadoria especial. Se não comprovado, tem aposentadoria especial. Ali nós temos trabalhadores, deputado, que foram demitidos com 24 anos, 11 meses e 29 dias. Esse trabalhador vai ter que sair agora em busca de um trabalho que tenha agente nocivo. Ele vai ter que procurar emprego e falar, tem agente nocivo aí? Tem. Não, não tem. Então, tá, tchau. Eu preciso de um ambiente que tenha agente nocivo, porque a emenda constitucional, ela vedou a conversão do tempo comum. Então, precisa, sim, de um ajuste aqui, precisa-se reconhecer essa conversão do tempo especial em tempo comum. O Supremo Tribunal já disse isso lá numa tese, que foi fixada no tema 942. Veja o que eu tenho citado aqui, enquanto advogado, porque eu sou autor, autor não, autor é a CNTI, eu sou o patrono da ADI, deputada, ADI 6309, que é a única ação direta de inconstitucionalidade que existe hoje, para atacar a emenda constitucional a questão da regra de transição. Somente o trabalhador que exerce suas atividades em área de risco não teve direito para a regra de transição. E, por favor, não venha me provar ao contrário regra de pontos. Porque, quando ele atingir aquele ponto, ele já aposentou há muito tempo por tempo de contribuição aquela aposentadoria que ele pode aposentar e permanecer na área de risco. A aposentadoria especial, pela primeira vez na história, não foi criada uma regra de transição. Para os militares, para os congressistas, para as pessoas que trabalham em atividade livre de risco, foi para todo mundo. Para você que trabalha em área de risco, para você que contribui o dobro de um outro segurado, que justiça é essa? Ninguém aceita fazer o mesmo trabalho e receber um salário diferente. E a emenda constitucional, ela conseguiu fazer isso com as mulheres. Mulher, você que trabalha em um ambiente de risco, olha só a discriminação, artigo 5º do inciso da Constituição Federal. Discriminação em razão do gênero, dentre outras discriminações. Você, mulher, e agora vou entrar na resposta aqui, senão vai acalar meu tempo, você, mulher, você vai contribuir o dobro, não estou falando contribuir o dobro porque tem o FAI, 6, 9, 12. Ah, mas é a empresa. É pelo sacrifício do trabalhador, quem paga é o trabalhador, com a vida dele. 6, 9, 12, enquanto um autônomo, ele contribui 20% só, não tem contribuição de empresa, tem nada, ele aposenta especial também. Nós estávamos conversando aqui, o Foquinha, chega a 47% da contribuição do fato gerador de uma pessoa que exerce atividade em ambiente de risco. Então, nós temos fonte de custeio extra, a pessoa que tem direito à aposentadoria, o portador de deficiência e nada contra, e é justíssimo o projeto, a lei complementar, ela não exige idade mínima, é 100% o valor da aposentadoria e tem conversão de tempo. Mas o trabalhador que exerce sua atividade em área de risco não tem direito a nada. É um vexame. As pessoas agora estão descobrindo, ouvindo aqui, que o que foi feito é uma discriminação gigante em relação à mulher. A mulher, ela tem que trabalhar mais para ganhar 40% menos e contribuir o dobro. E o executivo da Faria Lima contribui com 20%, vai aposentar com 100%, porque para ele foi criada uma regra de transição. O Supremo Tribunal Federal, no tema 555, já disse, a fonte de custeio, ela já existe. essa lei 9732 é um extra que quiseram tomar das empresas. Então, as empresas que vão tratar de buscar a inconstitucionalidade dessa 9732 que criou esse FAI que não haveria necessidade. Já existe muita fonte de custeio já. Tá aí, pessoal. Vocês viram ali, né? Já existe financiamento para aposentadoria especial. O trabalhador paga duas vezes. como é que pode o negócio desse? É 4% da população em relação aos demais aposentados. Não tem justificativa de que não tem dinheiro para pagar, não. É aposentadoria especial sem idade mínima mesmo. Não tem conversa, não mora, não. Doutor Fernando foi muito firme. O senhor José lá foi muito firme. O defensor dos aposentados ali do IBTB também. O Instituto Brasileiro de Previdência também foi muito firme. Então, não tem muito o que conversar. Vamos agora para as próximas etapas. A gente vai estar acompanhando. E agora, nós já estamos ficando conhecidos lá. Através do seu comentário aqui, tá? A deputada já sabe, já conhece. Cada vez mais, vamos aumentando o volume de pessoas. Vamos levar mais gente para lá. Os próximos eventos, vamos se organizar melhor. A gente vai compartilhar o link no início. Vamos participar em peso com esse pessoal aí. Fazer pressão mesmo, mostrar para eles que a gente está acompanhando. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.